Olá, pilotando fogão mais uma vez para mais uma receitinha. E hoje nós vamos fazer aquele cafezinho da manhã, bem rapidinho, aquele lanchinho, bem rápido. Vou misturar aqui uma tapioca com fubá, gente. É uma delícia, vocês precisam fazer. Vem comigo, é rapidinho. Aqui na tigela eu vou colocar um ovo. Como sempre, a gente vai dar uma batidinha primeiro nele, tá? Pronto, batemos o ovo. Vamos colocar uma pitadinha de sal. E é com poucos ingredientes, viu? Duas colheres de sopa de fubá. E duas colheres de sopa de goma de tapioca. É a goma, tá, gente? Vamos misturar. Já quero pedir a vocês, se já estão gostando da receita, deixa o seu like, compartilha esse vídeo. E deixa nos comentários aí o que vocês acharam da receita e de onde vocês estão falando também, né? Essas receitinhas práticas aqui de café da manhã vão ter sempre. Temos sempre, né, Tô? Temos sempre. Sempre, sempre. E não só receitinha de café da manhã. Tem dica de molho, tem dica de tempero. Dica de limpeza. Tudo aqui, tá? Então, gente, olha, prontinho aqui, ó. Ó, tá vendo? Agora aqui nós vamos colocar somente o fermento. E está pronto pra ir pra aquela frigideira já untada. Ó, prontinho. Uma colher de... É, uma colher de café rasa. De... Fermento químico. Fermento. Pronto, gente. Misturamos. Vamos levar pra frigideira agora. Fogo baixo. Uma trempa em cima da outra. Isso. E agora eu só vou colocar a tampinha aqui por cima. Prontinho. Vamos partir, gente? Vamos ver como que ficou por dentro. Eu vou usar essa espátula aqui. Pra não danificar a frigideira. Acho que o Arthur tem que me dar de presente um treco pra cortar isso aqui, né, Arthur? Ele nem respondeu, viu, gente? Vamos lá, vamos ver. Olha que maravilha, gente. Super sequinho e fofinho. E cheiroso. E cheiroso. Olha só. Maravilhoso, né? Pras pessoas que são intolerantes, ó. Magnífico, né, filho? E como é que está esse gosto? Vamos ver. Vamos ver. Hum. Ó. Maravilhoso. Uma delícia, gente. Podem fazer, tá bom? Peço a vocês que deixem aí o seu like, compartilhem, deixem nos comentários o que vocês acharam, tá bom? E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.